E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogger, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu voltei aqui pra vocês pra gente conversar sobre essa confirmação aí do quarto filme do Capitão América. Que coisa incrível, não é mesmo? Depois do final, logo depois, no mesmo dia do final de Falcão e Soldado Invernal, onde o Sam se torna o novo Capitão América, completamente cheio de relevância, cheio de histórico e com um poder político muito interessante pro futuro do universo cinematográfico da Marvel, a Marvel anuncia um novo filme, né? Na verdade foi uma entrevista pro Hollywood Reporter com o showrunner e com um dos roteiristas da série que estão confirmados, inclusive, nesse filme, que afirmaram ali que teremos, e já tá confirmado, que teremos esse novo Capitão América 4 aí, né? Não tá confirmado pela Disney e nem pela Marvel, mas Hollywood Reporter é um site extremamente relevante e é confiável ao extremo, sabe? Então é uma notícia muito quente, não é atoa que todo mundo tá dando essa notícia por aí. E que loucura, que loucura a Marvel colocar já um Capitão América novo nos cinemas. Tudo bem que isso vai demorar pelo menos uns 2, 3 anos pra esse filme chegar aos cinemas, né? Então a gente tá falando de 2023, 2024, no mínimo. Porém, contudo, entretanto, Sam vai estar nos cinemas e que bom, porque isso aumenta, né? E dá relevância pra esse personagem, que sim, o Disney Plus é incrível, tá passando na casa de todo mundo, mas no cinema, meu querido, eles têm um poder absurdo e cada vez maior, com maior lançamento, né? É uma franquia, tá ligado? Será que eles vão fazer algo como fizeram com o Creed, né? Fez com a franquia Rock e transformar o que era uma franquia de um homem branco e tal, que é maravilhosa, eu adoro o Rock. Uma franquia dos negros afro-americanos, que é o que eles fizeram com o Creed, e é tão incrível quanto, tá ligado? Tem um potencial absurdo pra fazer algo nesse sentido. Inclusive, seria bem interessante se fosse assim feito, sabe? E olha como a Marvel tá apostando nos personagens negros, né? Olha só que coisa absurda. Tivemos o Pantera Negra, teremos o segundo filme, não sabemos ainda quem vai ser o novo Pantera, se é que vai ter um novo Pantera, mas a marca Pantera Negra é muito importante pra eles deixarem de fora. Mas a gente tem os personagens, essa figura, tem o Wakanda de uma maneira geral, e tem o novo Capitão América, Black Captain America. E também tem a Iron Heart, né? A Iron Heart, lá, a Coração de Ferro, que vai ter a própria série, inclusive, no Disney Plus, pra quem não sabe, que é uma garota negra. Isso vai ser incrível. Fora o filme do Blade, que tá confirmado, né? Pra quem não lembra também. Olha quanto personagem diverso. E ainda, será que nesse filme teremos a apresentação do novo Falcão, como o Torres? Como esse Falcão seria interessante? Será que teremos alguma coisa do Thunderbolts? Thunderbolts, né? Eu sempre confundo Thunderbolts, o nome dos personagens, tá ligado? E ao mesmo tempo, pode ter ali uma história original, mas pode ser que eles se baseiem em alguma coisa nesse sentido, né? Como o próprio Mercador do Poder, lá, com a Shadow Carter e tal. Então, tem um bom caminho pra eles irem, ainda é bem inicial essa conversa, mas é extremamente empolgante, extremamente relevante, e é, pra mim, uma notícia incrível, incrível. E aí, dona DC? Vai ficar fugindo dos seus personagens negros, que são incríveis, e são tão importantes também pra cultura pop, nos desenhos, nos quadrinhos, e que vem de mil e ano? Inclusive, o único personagem negro que tem na DC, eles tão meio que jogando de lado, que é o ciborgue, tá na hora de começar a correr atrás, não é mesmo? Me dizer, o que você achou dessa notícia? O que você achou do meu comentário aqui? Vamos trocar ideias aqui nos comentários, que é extremamente importante. Se inscreva no canal, deixa o like, esse tipo de vídeo é meio feito na curria, meio feito pra vocês. Meu Deus do céu, que legal, vamos conversar, é bacana, é? Tá ligado? Então se inscreva, deixa o like, se puder, se torna um padrinho ou padrinha desse canal, link na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui, beijo na bunda, até a próxima, e compartilha, valeu galera, e tchau, tchau. Tchau!